Olá meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, eu sou o Ale, se você ainda for inscrito, inscreva-se, seja muito bem-vindo também, e vamos aqui para mais um vídeo, lembrando que se o Criador permitir, a partir de amanhã, nós começamos novamente nossas lives diárias pela manhã e também à noite, estou com muita saudade de vocês, dos nossos bate-papos, das nossas risadas, aí, né, que a gente dá dessa ciência maluca aí, né, dos dias de hoje, certo pessoal, então, mas sintam-se abraçados por mim aí, e logo logo estaremos juntos novamente em nossas lives, e vamos aqui, né, então eu estava aqui em casa, domingão, né, então fazendo o que, né, aquilo que eu mais gosto, né, pesquisando sobre Terra Plana, né, então, e também dentro da Terra Plana, o assunto que eu mais gosto é a Antártida, né, bom, todos vocês devem saber disso, né, acho que é o assunto que a gente mais abordou e aborda aqui no canal, né, a grande borda do mundo, é o lugar mais misterioso da Terra, tanto é que existe um tratado, né, que protege esse lugar, né, mais de 54 nações aí, né, proíbem, né, que qualquer outra instituição civil, né, frequente esse lugar, né, você não pode nem visitar a Antártida, a não ser ali, em algumas ilhazinhas ali, na pontinha da península, só isso, meu amigo, só isso mesmo, né, então é um lugar muito misterioso, o que que será que eles estão escondendo de nós, o que que será que eles guardam ali, né, por que esse, todo esse mistério, ninguém poderia ir lá, né, apenas aí, ah, os seus, os determinados países, né, que fazem parte do tratado, e, claro, né, os seus militares, né, o que que será que é, né, porque estão protegendo o que? Gelo? protegendo o gelo? O pinguim? Hum, faz sentido, né, então, não existe tratado, por exemplo, do Ártico, não existe, não existe tratado, por exemplo, a floresta pra proteger a Amazônia, né, a Amazônia não fica só no Brasil, fica em vários países, né, Equador, Bolívia, e por aí vai, né, então, cadê esse tratado, né, você não tem também outro tratado protegendo outros ecossistemas no mundo, só Antártida, e é o tratado mais longo e ininterrupto de toda a história da humanidade, pra você ter uma ideia, países que fazem guerras nos continentes, por exemplo, Coreia do Norte, Coreia do Sul, é, eles fazem parte do tratado, são amiguinhos da Antártida, né, tempo da Guerra Fria, né, Rússia contra Estados Unidos, né, estavam em guerra, mas já eram amiguinhos, sempre foram amiguinhos da Antártida, nem no tempo da Guerra Fria, né, foi quebrado o tratado da Antártida, né, e esse nome Guerra Fria, meu amigo, não sei se você sabe disso, né, pois é, né, eles não estavam disputando nada, assim, sobre os continentes, a guerra mesmo era pra ver quem que tomaria posse da Antártida, de toda borda, né, por isso esse nome, né, a Guerra Fria, também recebia o nome, eles chamavam também de Guerra Gelada, pois é, né, então, esse nome é por causa da Antártida, né, então, é complicado, né, mas, beleza, né, e daí, então, eu sou apaixonado por esse lugar, né, um dia, se o Criador permitir, eu quero, nem que seja na Península, ali nas Ilhas, né, chegar pertinho, é um lugar incrível, né, daí, eu já vou mostrar pra vocês o ápice aqui do vídeo, cara, certo, mas eu quero mostrar um detalhe aqui, ó, né, eu tava vendo essa página aqui, né, que é da, é uma página oficial, né, do governo da Nova Zelândia, né, que mostra os seus militares, né, os seus cientistas militares, né, que ficam na base Nova Zelândia, na Antártida, né, é uma página oficial deles, certo, daí, uma coisa que me chamou atenção nessa imagem aqui, meus amigos, né, notaram onde que tá a aurora boreal? Pois é, na Antártida, meus amigos, né, na verdade, isso aqui não é a aurora boreal, é a aurora austral, porque está na região mais austral do plano terrestre, que é o sul, né, beleza, todo sul, toda Antártida tem esse nome de austral, né, afastado do norte, né, então, notaram onde que tá a aurora aqui, a aurora austral? Pois é, se você estiver na Antártida, você sempre vai ver ela assim, ó, lá no horizonte, porque pra aquele lado fica o domo, então é um alto fluxo de partículas ionizadas, né, que emanam da base do domo, certo? Em outras palavras, você está literalmente vendo o campo magnético do domo, quando você está olhando pra aurora austral, que nem agora aqui, certo? Então, você nunca vai, se você estiver aqui na Antártida, você nunca vai ver a aurora austral, né, em cima da sua cabeça, nunca, nunca, você vai sempre ver ela lá no horizonte, ao contrário, né, ao contrário do Ártico, no Ártico, sim, você vê ela em cima da sua cabeça, você vê ela, você pode olhar 90 graus pra cima, você vai ver ela em cima da sua cabeça, por quê? Porque ali, né, é a parte mais alta do domo, né, Então, ali você tem um vórtice desse alto fluxo de partículas ionizadas, certo? Que também sobem em direção ao domo e permeiam, assim, todo o plano terrestre, certo? Então, meus amigos, no Ártico, você tem que olhar pra cima pra ver a aurora boreal, e na Antártida, você vai ver lá no horizonte, porque lá está o domo, lá no fundo está o domo, Ah, claro, a milhares de quilômetros de distância, o domo não está logo ali, né, se você acha que você vai chegar na borda e vai ter que ver o domo, né, tem Global Lodge que faz suas perguntas, né, ah, você está mostrando, porque assim, eles fazem uma pergunta assim pra nós, ah, cadê as imagens da borda? Você não tem? É, pesquisou um pouco, né, é só fazer uma procura aqui no canal, eu vou fazer assim, meus amigos, eu vou deixar uma playlist aí das imagens da borda, todos os vídeos que nós temos aí da grande borda do mundo, do Gelo Eterno, nós vamos colocar aí numa playlist, então assim que você terminar de assistir o vídeo, uma meia horinha depois já vai estar aí a playlist pra vocês, certo? Então o que que eles falam, né? Eles falam, ah, que a gente não vê, vocês não mostram a grande borda do mundo, daí a gente mostra, daí eles falam, ah, cadê o domo agora? Vocês viram a malandragem dos caras, né, dos, dos, dos globonáticos aí? Eles querem, ah, cadê a borda? Não existe a borda. Aí a gente mostra, eles, ah, tá, agora cadê o domo? Então eles acham que se tu vê a borda, o domo já tem que estar ali na borda. Não, não é assim. Entre a borda e o domo, são milhares e milhares de quilômetros, até você chegar o domo, né? Então, só um pouquinho, meu cachorro tá roncando aqui. Ô, Banji, ô, Banji, para de roncar aí, filho. Desculpa aí, galera. Vai ficar sem corte mesmo. Então, meus queridos, mais essa curiosidade, hein? Interessante, né? Não, beleza, né? Vi isso aí, pô, me chamou a atenção, né? Caiu a ficha sobre isso aí, eu tava olhando, né? Aqui, olha só a coisa linda, né? Você sempre vai ver ela lá ao fundo, ó. Sempre lá ao fundo, né? Aqui falando aí dos Kreeo, né? Olha só, né? As basezinhas que eles fazem, os acampamentos na grande borda do mundo. Aqui, eles tão montando uma base geomagnética, né? Cadê os... Cadê os satélites, né? Uma base geomagnética pra criar um impulso muito forte, né? Pra que você possa ter sinal de telefone na Antártida, né? Poder falar continente, né? Então, cadê os satélites aí? Aqui, um pouco da operação Deep Freeze, né? É uma das operações mais longas da história também, né? Ela permanece até hoje, né? É uma operação Deep Freeze, né? Abaixo do frio, né? Abaixo do gelo. Abaixo do zero, né? A tradução livre, eu acho que é isso aí. Deep Freeze, né? Abaixo do frio, é? Deve ser isso aí. E então, se você souber a tradução mesmo, coloque aí nos comentários, né? Deep Freeze, abaixo do frio. Deve ser isso aí. E daí, o que que seria, né? Essa operação Deep Freeze, né? É uma operação de militar, né? Pra quem... Ele sempre dá o risado quando a gente fala, né? Existem militares da Antártida. Pois é, né? A operação Deep Freeze prova isso. Então, é a operação de abastecimento das bases, né? A operação de baldeação também dos militares, né? Então, militares chegam na Antártida, outros voltam da Antártida, né? Aqui também, olha que lugar lindo, né? Então, aqui, né? Aqui já é acima da grande borda do mundo, né? Então, olha aqui que coisa linda, certo? A aurora austral, né? Você vê as estrelas... Em nenhum lugar do mundo você vai ver estrelas assim. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que até hoje não responderam, né? Pois é. Se eu não me engano, era a Vênus. Vênus. Vênus estava bem assim, certo? Claro, né? Ele está próximo a nós. É uma estrela errante, certo? E ele criando luzes... Ele iluminando as nuvens, cara. Vênus iluminando as nuvens. Era Vênus mesmo, tá? Até eu mostrei a imagem. A imagem de uma fotógrafa que esteve na Antártida. Ela não está nem dentro do assunto terra plana. Ela tirou a imagem, certo? Apareceu Vênus iluminando as nuvens. Isso só é possível na terra plana, cara. Só é possível, literalmente, na terra plana. Vênus iluminando as nuvens, né? Então é isso. Aqui uma cabana dos primeiros exploradores. Aí o Robozinho, eles pesquisando o fundo do Atlântico ou do Pacífico. Não sei onde que fica aqui. Aqui é Pacífico, tá? Aqui uma turma do abastecimento das bases. Olha só que lugar lindo, né? Muito gelo. Só isso que tem lá mesmo. Beleza, né, pessoal? E daí, aqui um tótem, né? Bem estranho esse tótem aqui, né? Aqui é a base Scott, né? No ocultismo, tá, meus amigos? No ocultismo, um tótem, ele serve pra quê? Não sei se vocês sabem. Aquelas carrancas de madeira, né? Pra que que serve isso, um tótem? Pra afastar os maus espíritos. Pois é, essa é a finalidade de um tótem, né? É pra afastar os maus espíritos. E segundo o livro de Enoch, Antártida é o lugar onde que os anjos caídos, né? Os maus espíritos, né? Anjos espíritos, né? Estão aprisionados, né? Pois é. Então, né? Os pinguizinhos, né? Eu sempre faço aquela pergunta, por que que urso polar não come pinguim? Por que não, apesar de eles dizerem que é um polo, a Antártida, você não tem urso polar na Antártida? Pois é, por isso que ele não come pinguim, né? Beleza, né? E daí, observando aqui, olha só uma parada aqui, meus amigos. Olha só que lugar lindo, cara. Nossa, olha o frio, velho. Olha o frio levantando ali, ó. Caramba, né? Muito top, né? Pra lá, fica o norte, ó. E daí, beleza, tá, meus amigos? Eu vim aqui nessa matéria. Eu tô lendo essa matéria aqui. Me chamou a atenção uma parada aqui, meus amigos. Me chamou... Olha bem, dá uma olhada aqui. Tem alguma coisa aqui nessa situação aqui, ó. Tem alguma coisa aqui. Pois é. Alguém já viu aí, né? Algum de vocês já notou, né? Já vou abrir matéria, né? Antes, né? Eu tenho que falar, né? Então, por muitos anos, nós vamos... A gente vem sendo aí, né? Julgado, escorraçado, humilhado, né? Tidos como os mentirosos. Os terraplanistas são mentirosos. Que não sei o quê. E blá, blá, blá. Nos ofendem. Nossa, anos aí nos ofendendo, né? Um dos motivos deles nos ofenderem. Que, é claro, a gente fala que existe a grande borda do mundo, né? Inclusive, eu tenho imagens reais aqui no canal. Mesmo assim, eles negam, né? E daí eles sempre falaram, ah, que isso aí é invenção, é mentira de terraplanista. Borda do mundo. Cientista nenhum chama a Antártida de borda do mundo. Se fosse mesmo, algum cientista na história já teria chamado a Antártida de borda do mundo. E blá, blá, blá. Mas você nunca vai ver um cientista chamar a Antártida de borda do mundo. E blá, blá, blá. Vocês são mentirosos. Não sei o quê. E blá, blá, blá. Ah, interessante. Interessante. Vamos abrir a matéria aqui? Beleza? Já tá aqui, ó. Certo? Vou deixar o link pra vocês. Tá? Ó. Ó. Mesma matéria. Certo? Mesma matéria, né? Aqui. Mostrando aqui, né, a nova base aí deles, né? Na Antártida, na Nova Zelândia. Beleza. Já viram aqui? Vou traduzir. Olha aí, meu amigo globalista. E pra vocês aí que passaram todos esses anos ofendendo. Tá? Vou traduzir aqui, beleza? Ó aqui. Presta bem atenção aqui no título. Podcast. Construindo um campus de ciências aonde? Aonde? Lê pra mim aí. Lê aí, lê aí. Aonde? Aonde? Ah. Na borda do mundo, né? Ah. Construindo um campus, né? Uma base de ciências aonde? Na borda do mundo, meu amigo. Por que tu acha que eles colocaram... Aditivaram a Antártida assim? Porque é a borda do mundo, meu amigo. Porque a Antártida não é um continente aí, confinado ao antípodo aí, do globinho dos astrônomos. A Antártida é a grande borda do mundo, que faz... que nos rodeia 360 graus ao sul. Faz a contenção de todos os oceanos austrais. Até ali, ali são quebradas... ali são quebradas... ali é quebrado o orgulho das ondas do mar. Certo? O que é preciso para construir uma instalação de pesquisas num ambiente mais inóspito da Terra, Antártida? Planejamento cuidadoso, grande esforço logístico e construção modular. Construção modular, né? Por módulos, né? Ouça esse postcast, né? Deita aqui para você ouvir, né? Certo? E aqui eu vou deixar o link aí para vocês, para quem quiser ler, certo? Conta um pouco da história, né? E vai ser um lugar bem bonito, bem legal aí, né? Só que chegou o inverno, meus amigos. Chegou o inverno, eles vão tudo embora. Eles só ficam no verão aqui, tá? Não sei se vocês sabiam, né? Só no verão. Só tem duas estações da Antártida, né? Inverno e verão. Então, só fica pessoas aqui no verão. No inverno, somente alguns militares. Cientistas vão tudo embora no inverno, né? Então, meus amigos, né? Para você aí, que sempre disse que nós terraplanistas somos mentirosos. Ah, que cientista nenhum chama a Antártida de borda. Ah, é verdade? Ah, interessante. O que está escrito aqui? Construindo um campus de ciências na borda do mundo. Na borda do mundo. Vou falar de novo. Borda do mundo. Porque o mundo, meu amigo, é um plano. Um plano estendido. Certo? Você não vive numa bola muito louca aí, giratória, não. Certo? Você pode até querer na sua imaginação aí. Mas só na sua imaginação, meu amigo. O globo só existe em dois lugares. Na sua imaginação aí, na imagem da internet aí, né? Tudo photoshopada. E é lá na papelaria lá. Valé compra um lá. Pede um globinho na papelaria lá. Aqueles de plástico. Só isso, meu amigo. Então, meus amigos, olha só, hein? Pois é, né? Na cara... Como é que a gente fala, né? Na cara do gado, né? Mas eles não despertam, né? Não despertam. Eles não despertam, meus amigos, né? Construindo um campus de ciências na borda do mundo. Pois é. Então, se você quiser ver, nunca viu, e quiser ver as imagens da grande borda do mundo, certo? Eu vou deixar uma playlist aí pra você, certo? Que você saia aí desse aprisco, desse curral que a pseudociência te aprisionou, certo? Nessa ciência satânica, ciência do bode aí, né? Que tiraram, inclusive, o criador da criação, né? Quem criou o globinho imaginário. Foi uma explosão. Já viu explosão criar alguma coisa, meu amigo? Só destrói tudo. Como é que vai criar algo? Né? Então, meus amigos, né? Então, que você tenha um despertar da consciência humana. Que você acorde desse ninar aí que a pseudociência te colocou. Que você acorde desse sono, certo? Que você venha caminhar, na verdade, pelo caminho estreito, né? E a Terra Plana é uma excelente ferramenta, meus amigos. A pesquisa da Terra Plana é uma excelente ferramenta para levar de novo as pessoas ao Criador. Para convergir, né? As pessoas a Ele. E também converter as pessoas a Ele. Então, meus amigos, sejam bem-vindos à realidade. Sejam bem-vindos à Terra Plana. Muito obrigado pela sua presença. Assista os outros vídeos do canal. Estamos juntos e um final de domingo e uma semana abençoada para todos nós. No nome de Jesus. Amém. E fui. Até a próxima, meus queridos.